E aí ele não tem medo não, o Gustavo caga de medo quando era criança eu tinha um pouco de medo mas depois... eu fico assim porque a gente sabe, se você estiver dentro da água se você vai na água já era já era o cara trabalhava comigo e morreu assim quando choveu quando choveu escorreram para uma árvore pior coisa a fazer foi quatro para a árvore escorreram nos dados e o cara estava na água o cara estava nesse aprendiz correndo correndo e aí o 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